Olá, turma do quarto ano, quinta-feira, nossa última aula de Matemática da Semana. Nós vamos hoje estudar divisor com dois algarismos, mas hoje a gente vai fazer a correção da atividade de ontem, que foi da 133 a 135. Então, lá na 12, a gente tinha que completar os esquemas de acordo com as setinhas. Então, lá na letra A, a gente é o seguinte, nós teremos que fazer 864 dividido por 8. Quem fez a conta, deu 108, que eu vou multiplicar por 5, que vai dar 540. Dividido por 2 dá 270, mais 128, dá igual a 398. Está igual a aquele quadro do Luciano Rubio, né? B, vamos para B agora. Agora, 770, que eu divido por 5, que dá igual a 154. 770 dividido por 7, dá igual a 110. 990, que eu dividi por 9, também dá 110. E eu dividindo por 3, dá 330. 3, o Ricardo pretende comprar uma batedeira na loja, compra legal. Verificar no folheto dessa loja. Se o Ricardo optar por comprar essa batedeira a prazo e parcelar em 6 vezes, qual vai ser o valor de carga da prestação? Olha, teremos que pegar 500 e 82, dividindo por 6. 5 eu não posso dividir por 6, então eu vou pegar 58. 58, dividindo por 6, lá na tabuada do 6, tem? Não, mas tem um número menor, que é 54. 54 dividido por 6 dá 9. 9 vezes 6, 54. E façam a pontinha de subtração. 8 tira 4, fica 4. 5 tira 5, 0. Desse próximo número, que é 12. 42, dividindo por 6, tem? Tem. Qual é o número que eu explico para vocês que dá 42? 7, 7 vezes 6, 40 e 12. E faço a minha conta de subtração, que dá 0. E não tem mais nenhum número, então acabou a pontinha. Então, ele vai pagar R$ 97,00 todo mês, durante 6 meses. 14, vocês tinham que elaborar um problema envolvido a divisão 232, dividindo por 4. Então, aí é pessoal, tá bom? 15, observe a seguir as operações que a Lidiane efetuou usando apenas os números 5, 9 e 45. Da mesma forma, nós teríamos que fazer o item A e o item B. Então, lá no item A, a gente tem o 6, o 8 e o 48. Então, lá no item A, 6 vezes 8, 48. Ou, 8 vezes 6 dá 48. 48 dividido por 6 dá 8. 48, 48 dividido por 8 dá 6. Bem, 7 vezes 9 dá 63. 9 vezes 7 dá 63. 63 dividido por 9 dá 7. E 63 dividido por 7 dá 9. Na 16, né, a gente teria que fazer certo a divisão. Tia, eu não fiz de maneira semelhante. Tem problema? Não. Mas, na 16, a letra A vai dar 111. E a letra B dá 124. 17, utilizando as fichas ao ar, o Heitor composta a divisão. Vamos efetuar a divisão obtida pelo Heitor. Que é... 592 dividido por 4. Vamos pegar o 5. O 5 eu posso dividir por 4? Sim, porque 5 ele é maior, né? Lá na tabuada, no 4 não tem 5, mas tem um número bem pertinho e próximo do 5, que é 4. Qual é o número que eu multiplico por 4, que dá 4? 1 vezes 4, 4. E faço a minha conta de subtração. 19 dividido por 4. Qual é o número que tem lá? Não tem 19, mas tem um número menor e pertinho, que é 16. E aqui vai ser 4. 4 vezes 4, 16. Então, gente, ó, 4 vezes 4, 16. E aqui vai ser 2. Eu dou esse próximo número, que é 32, né? Vou formar 32. 32 dividido por 4 ou 8 vezes 4, 32. E aí, acabou a pontinha. Na B eu ia fazer a divisão com o maior número possível. O maior número possível é 954 e eu divido por 2, que dá igual a 477. Na 18, eu vou... É um desafio, né? Porque o Murilo, ele representou o mapa dos assuntos de uma sala de cinema, mas ele derrubou tinta. Então, ó, 105 e eu vou contar, certo, as colunas. Aqui, ó, 7. Então, é 105 dividido por 7, que dá igual a 15. E como está em ordem alfabética, é só eu contar a 15ª letra do alfabeto, que é O. Aí, o completo. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7. E aí, nós vamos hoje para o conteúdo, né? Que é divisor com dois algarismos, né? Então, a mesma coisa, gente. Só que eu vou fazer a recabada, certo, do 12. No livro de vocês, né, tem uma situação de 696 e eu vou dividir por 12. Eu faço a tabuada do 12. Então, vamos lá. 6 eu não posso dividir por 12, porque é menor. Então, eu vou pegar 69. 69 dividido por 12. Lá na tabuada 12 não tem 69, mas tem um número menor, que é 60. E aqui vai ser 5. 5 vezes 12, 60. Aí, eu faço a minha subtração, ó. E deixo o 6. 96 dividido por 12 tem lá na tabuada do 12, que é 8. 8 vezes 12, 96. E acabou a minha pontinha. Vocês vão fazer, certo? Da 1 até a 4. E na próxima aula, a gente faz a correção, certo? Uma boa quinta-feira para vocês. Podeu seos, ouve, podeu somar, What's up? Cola Battery Pierry desigualdade. 身 Brava. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL